Foi flagrante uma mulher que espancou a filha de 14 anos em Valentim Gentil ontem à noite. As agressões foram registradas por um celular de uma testemunha. E o Vitor Garcês conversa comigo agora e começa a contar essa história. As imagens, como eu já mostrei agora há pouco aqui na abertura do Brasil. Gente, impressionam. É uma selvageria muito grande. A gente não está discutindo aqui o que a menina fez, deixou de fazer para ser repreendida pela mãe ou pelos pais. Não vem nem ao caso, seja lá o que ela fez, não justifica uma agressão tão violenta como foi a que nós tivemos acesso através desse vídeo que nós vamos exibir mais uma vez para quem está acompanhando o Brasil Urgente. Gente, o Vitor já está na tela aqui, conversa comigo agora. Boa tarde, Vitor. Oi, Fabiano. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós começamos, então, o Brasil Urgente de hoje com imagens aí desse caso, que são imagens impressionantes de tamanha violência, né? Que essa mulher aí agrediu a própria filha utilizando um pedaço de mangueira. A filha, uma adolescente de 14 anos que ficou bastante machucada nas costas e também nos braços. E essa agressão foi ontem à noite na cidade de Valentim Gentil, perto ali de Votuporanga, aqui na região de São José do Rio Preto. A prisão, então, dessa mulher de 39 anos ocorreu depois do Conselho Tutelar lá da cidade receber, então, essas imagens gravadas por um celular de uma testemunha. Segundo informações do boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar teve acesso a essas imagens e foi, então, que as equipes, né, se deslocaram até a residência do casal onde eles moravam com essa adolescente de 14 anos. A mãe da adolescente e o marido, que seria o padrasto dessa menina. E nas imagens dá pra ver, então, essa cena chocante da mulher utilizando um pedaço de mangueira e agride várias vezes a menina aí com esse pedaço de mangueira. A menina, ela está no chão, ela não reage, né, não tem nenhuma reação. Inclusive, nas imagens, o áudio, né, desse vídeo mostra que a menina pede pra que a mãe pare com as agressões, mas ali a mulher, né, ela continua agredindo a filha sem parar. E além das agressões, utilizando esse pedaço de mangueira, Fabiano, a menina, ela teve também o cabelo cortado, segundo informações do boletim de ocorrência. Então, a partir dessas imagens que o conselho tutelar lá da cidade de Valentim Gentil recebeu, foi então que eles foram até a casa lá dessa mulher, né, da mãe dessa adolescente de 14 anos. Em depoimento, a menina, a adolescente, ela confessou que foi agredida pela própria mãe e, inclusive, o padrasto também ali estava no local. Mas, ao que tudo indica, ele não impediu que as agressões acontecessem e ele também foi levado pra delegacia. Ainda segundo informações, então, do boletim de ocorrência, a mulher foi presa em flagrante, encaminhada pra delegacia. Ela teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva e agora deve responder na justiça por lesão corporal. O inquérito desse caso já foi instaurado lá na Polícia Civil de Valentim Gentil e essa adolescente, que também prestou depoimento, ela ficou bastante machucada. Segundo o conselho tutelar, ela está em estado de choque. Foi retirada, então, a guarda da mãe e a adolescente foi encaminhada para um lar temporário lá na cidade de Valentim Gentil. O padrasto da adolescente também foi preso, ele foi encaminhado pra delegacia e ele deve responder também por omissão aí durante essas agressões cometidas contra essa adolescente de 14 anos. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o padrasto também é suspeito de ajudar a mãe dessa menina de cortar o cabelo dela. Esse cabelo que foi cortado, foi encontrado ali em sacolas plásticas que estavam na casa desse casal e o pedaço de mangueira com essa sacola aí contendo os cabelos dessa adolescente, esses materiais foram apreendidos. Agora vão ser encaminhados pra perícia. O caso, como eu disse, continua sendo investigado. O padrasto e a mãe já estão presos preventivamente. Por enquanto, o caso é investigado como lesão corporal, mas se for comprovado, esses dois suspeitos podem responder também pelo crime de tortura. Fabiano? Pois é, imagina o trauma que essa adolescente vai ficar daqui pra frente. E aí já tem a pergunta, foi a primeira vez? Será que foi a primeira vez que essa menina foi agredida desse jeito? É muito difícil, né? Uma agressão tão violenta dessa, com tanta contundência, mostra que a pessoa tem capacidade de agredir com frequência. Então pode ser que essa mãe já tivesse agredido essa adolescente outras vezes. Então é preciso investigar, é absurdo uma coisa dessa. Eu vi uma foto da menina, as costas ficaram todas marcadas. Então por isso justifica a questão aí da tortura também, né? Imagina a tortura psicológica, física que essa menina sofreu, né? Nesse período em que ela ficou ali no chão apanhando, apanhando com um pedaço de mangueira. Imagina o quanto isso dói ao atingir o corpo com a violência e com a força empregada aí por essa mãe. Eu não sei como que uma mulher, uma mãe, tenha coragem de fazer isso. Eu não quero nem saber qual é o motivo. Não justifica, não justifica uma agressão tão violenta como essa, né? Olha só, olha lá o jeito que ela bate na menina. A menina tá ali no canto, tá no chão, tá acuada. Não consegue nem se mexer, só pede pra mãe parar. No áudio do vídeo ela pede pra mãe parar a todo momento. Esse padrasto também é covarde, é covarde, ele deveria impedir as agressões. E ele foi conivente, por isso que ele tá preso também. Porque além dele ser conivente e deixar a mulher agredir a menina dessa maneira, ele ainda colaborou, segundo informações, segurando a menina ali pra cortar o cabelo da menina, né? Como punição, né? Eu espero que a polícia enquadre essa mãe com um crime de tortura também, além das agressões contra a menina. Vitor. Que caso triste, né, Fabiano? As imagens, né, como todo mundo pode ver, são impressionantes. As imagens chocam, né, quem está assistindo, então, esse vídeo aí que tem pouco mais de três minutos. As agressões aí não param. A menina chega a pedir pra mãe parar com as agressões. Ela está caída no chão, não tem forças pra se defender também. Ela chega a pedir pra mãe parar com essas agressões violentas. E as imagens são tristes de um crime aí cometido por essa mulher de 39 anos contra a filha dela, uma adolescente de 14 anos. O padraço estava no momento aí dessas agressões. Em depoimento, ele disse que não agrediu a menina. Ele estava junto com a mulher, mas ele também foi omisso, né? Não prestou nenhum atendimento e não impediu que as agressões acontecessem. Mas, ao que tudo indica, ele ajudou a mulher a cortar os cabelos, então, dessa adolescente de 14 anos. Os dois estão presos preventivamente em uma carceragem, né, na unidade prisional lá de Valentim Gentil. Eles vão responder agora na justiça pelo crime de lesão corporal, mas o caso está sendo investigado, né? Mais crimes aí podem entrar nesse caso como crime de tortura. E em depoimento, Fabiano, segundo informações do registro policial, essa mulher de 39 anos que é suspeita, que foi flagrada agredindo a filha, então, com um pedaço de mangueira, ela contou para a polícia que a motivação, então, dessa fúria que ela teve contra a própria filha é que ela chegou em casa, a menina não estava na residência, a menina contou para a mãe que tinha saído e que estaria namorando. A mulher, então, não aceitou essa situação, não aceitou o fato da filha, né, uma adolescente de 14 anos estar namorando e foi, então, que as agressões começaram. Mas, como você disse, Fabiano, nada justifica esse ato violento aí que essa mulher teve contra a filha de 14 anos lá na cidade de Valentim Gentil. As imagens gravadas por um celular foram filmadas por uma testemunha e essas imagens chegaram até o conselho tutelar lá da cidade que também está apurando esse caso junto com a polícia civil e a menina já foi resgatada e agora ela está morando temporariamente em um lar lá na cidade de Valentim Gentil. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade em relação às investigações, à prisão também desse casal, né, suspeito de cometer essas agressões e esses atos violentos contra essa adolescente, a gente traz aqui na programação da Bande Paulista mais um crime registrado aqui na nossa região e graças, né, a essa testemunha que conseguiu filmar e esse vídeo chegou até o conselho tutelar que a denúncia foi feita. Então, graças a essa denúncia, essa menina foi resgatada e agora já está sob a tutela, né, do conselho tutelar. Fabiano. Muito bem, valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Associações, né, é um ato selvagem, né, pura selvageria o que aconteceu com essa menina que essa mãe seja responsabilizada pelo crime que ela cometeu. Um absurdo, né, ela bate ali com tanta violência, né, é um ódio mortal ali, um ódio mortal ali, né, uma agressão absurda, né, um descontrole gigantesco que culminou aí em vários ferimentos físicos, sem contar aí o dano psicológico que causou nessa menina, né, que agora está lá em um abrigo, né, longe da família, toda machucada, né, e que essa mãe seja responsabilizada pelo crime que ela cometeu. E o padrasto também pela omissão ali em ver tudo e não fazer nada. Agora, quatro horas mais.